Agora Juliana, a polícia deu a resposta também de um assalto cometido na residência de um juiz de Ibiporã. Exatamente, é isso que a gente vai mostrar agora nessa reportagem, porque a polícia prendeu hoje os suspeitos de roubarem a casa de um juiz em Ibiporã. Os criminosos levaram armas, uma caminhonete, eletrônicos e joias. Pela manhã, a rua onde mora o juiz Elzio Crozeira aparenta ser um lugar calmo na região central, mas foi na noite anterior que toda essa tranquilidade foi quebrada. Segundo a polícia civil, por volta das 10 horas da noite, o juiz aposentado de 71 anos estava na sala de casa. Quando o filho chegou, minutos depois, ele ouviu cochichos na copa da casa e foi verificar o que era. Encontrou o filho já rendido por dois bandidos. Conseguiram subtrair da vítima quatro armas de fogo, dois televisores e outros objetos eletroeletrônicos. Eles subtraíram também um veículo picape da vítima, justamente para levarem os objetos. Toda a ação durou duas horas, segundo a polícia. Quatro pessoas envolvidas foram encontradas. Dois adolescentes de 16 anos, além de Marcelo Henrique Aparecido Abílio, de 21 anos, e Marcelo Henrique dos Santos, de 19. Eles estão presos. Das quatro armas levadas da casa, junto de uma caminhonete, diversos equipamentos eletroeletrônicos e joias, apenas duas armas ainda não foram recuperadas. A polícia militar agiu rápido e conseguiu localizar ainda em trânsito a picape, né? E deu voz de abordagem, conseguiu prender um ali. Este, por sua vez, é o maior de idade, o Marcelo Henrique. Ele indicou onde estaria o comparsa dele, que era um adolescente. Os policiais foram até a casa do adolescente. Lá localizou o adolescente, uma arma, subtraída da vítima, mais alguns objetos. E esse menor, por sua vez, indicou onde estaria o restante dos objetos. Então, a polícia militar, em ato contínuo, foi até outra residência, onde havia um maior e um menor, com parte dos objetos subtraídos da vítima. A polícia civil ainda investiga o caso. Agora segue a investigação, até para localizar mais duas armas que ainda não foram localizadas, e ver se tinha mais participantes do roubo que, porventura, não tenha entrado na residência.